Hoje à noite vamos conversar a respeito de um grupo de jovens elegantes, iconoclastas, talvez um tanto mal-humorados. Os jovens da tendência à liberdade e luta. Os célebres libelus. Você vê, o movimento estudantil era uma coisa muito careta, na real. A libelu era completamente diferente. É um xingamento, era um xingamento. Libilu, a libelu tá lá com o seu esquerdismo louco. E a gente era um pouquinho mais à vontade, mais liberte, não sei o quê. Basado do roqueiro, as nossas festas que eram Rolling Stones. Tem um momento ali que mesmo os homens se cumprimentavam com o selinho. Porra, isso em termos de década de 70 no Brasil é uma loucura. Nunca ninguém me chamou pra suruba na libelu. E eu quero saber por que não me chamaram. Por que vocês estão fazendo esse documentário? Não tem algum motivo, é simples exploração de mercado. Vocês acham que vai ter gente que vocês vão ganhar dinheiro. Vocês são burgueses? Eu não. Tá todo mundo preso! Na real, o movimento estudantil se revigora aqui. Na hora que eu abaixo a ditadura, aí imediatamente as pessoas começaram a gritar. Abaixo a ditadura! Abaixo a ditadura! Você vivia a derrota da luta armada, mas tinha uma coisa política, assim, que era interessante. Porque você tinha uma sensação, assim, de que alguma coisa aconteceu. Pelo menos tinha essa sensação. Eu acho que ter uma coisa fundamental é tirar essa coisa dos caras que falam como se eles fossem heróis. Ser liberdade e luta, bastava você querer ser liberdade e luta. Você tá dentro da universidade e dizer. Alguns são muito, muito poucos. São o resto. Eu fiz seis campanhas, eu ganhei as seis. Pode ser que se eu não tivesse feito caixa d'água, eu não teria ganho nenhum. Pode ser, mas talvez eu fosse uma pessoa melhor. O caminho da revolução, qual vai ser, eu não sei. Se não, eu não estaria aqui, certo? Dando entrevista pra você. Dando entrevista pra você.